Estamos gravando. Maravilha. E aí, meu querido Geraldo? E aí, pessoal, tudo bom? Tá pra ver. E aí, gente? Beleza, meu querido. Pessoal, vamos lá hoje para a nossa aula maravilhosa. Queria começar a nossa aula falando que é uma honra estar aqui dando aula com o meu grande mestre Geraldo. E hoje a gente vai falar sobre a sociedade... Ah, que isso, cara. E hoje a gente vai falar sobre um tema não só de muita recorrência para o Enem, né, Geraldo? Um tema de muita relevância para a nossa vida. Hoje a gente vai falar de muita coisa que muita gente não percebe, mas que faz parte do nosso cotidiano o tempo inteiro, em todas as nossas ações, em todos os ambientes que a gente frequenta. Hoje a gente vai falar sobre a sociedade colonial açucareira, beleza? E o nosso diretor, Víder Augusto, pediu para que a gente começasse essa nossa aula explicando a foto que a gente colocou na thumb, né? Que é uma imagem aqui de um artista, o Jean-Baptiste Debré, que é o camarada que vem para poder... Vem junto com a cor de portuguesa em 1808. E ele é um dos principais responsáveis pelos registros, não só da natureza, mas também das cenas cotidianas da sociedade urbana no Rio de Janeiro, né? Inclusive essa imagem aqui que a gente selecionou para a thumb é uma imagem que representa uma família no Rio de Janeiro, inclusive é o nome da imagem, né? Uma família no Rio de Janeiro, mas que demonstra um dos aspectos que a gente vai analisar. Aqui essa imagem faz um recorte racial, né? O Debré tem um olhar bastante sensível aí, obviamente que ele não tem essa concepção sobre uma sociedade combatendo racismo e tudo mais, mas ele consegue observar essa característica muito interessante da sociedade colonial, onde a gente tem no centro da imagem senhores brancos e a gente tem aqui nas extremidades os escravizados. Também aqui a gente tem os filhos dos escravizados sendo alimentados por essa família. Mais pra frente na nossa aula nós vamos discutir um pouco mais essa convivência teoricamente pacífica entre senhores e escravizados. A gente vai falar sobre o mito da democracia racial, né, Gigi? E ver como que é um mito mesmo. Inclusive, na verdade, não só essa relação pacífica entre senhores escravos, como se a gente traz para os dias atuais essa relação entre brancos e negros, né? Exatamente. Por mais que exista uma relação pacífica, ela nunca é de igualdade, né? Ela nunca é de igualdade. Rápido, mas é uma opinião, Gigi, tá? Eu acho que uma relação que ela não é de igualdade, ela não é pacífica. Ela é conflituosa, não precisa ser física. Sim, sim. Mas ela é conflituosa, né? Exatamente. É porque, se a gente comparar com a sociedade atual, a gente tem uma diferença grande, né? Porque aqui é institucionalizada a propriedade do indivíduo. Hoje a gente não parte da mesma igualdade do ponto de vista de oportunidades, mas de direitos, a gente parte de uma pretensa igualdade, né? Perfeito. Exatamente. Outra obra que, inclusive, do Debré, mas que representa uma família patriarcal, agora no ambiente rural, inclusive, nos dá dois panoramas que a gente vai analisar nessa composição social do Brasil, é essa diferenciação, né? Aqui a gente tem o homem à frente das mulheres, o que dá mais aí uma característica para essa sociedade, que além de ter o recorte racial, aqui a gente consegue ver, claro, né? A gente tem os brancos à frente dos negros, a gente tem um homem à frente da mulher. O Debré, ele está tendo esse olhar sensível para essas características, e é por isso que ele retrata isso. E é uma das características mais importantes que a gente vai analisar dentro dessa sociedade açucareira. Mas, para a gente entender sociedade, não tem como a gente falar de sociedade sem entender a economia que vai ser implementada aqui, essa economia açucareira. A gente tem que lembrar que estamos, nesse período, no contexto de mercantilismo, né? Os Estados Nacionais Absolutistas, eles estão no auge do seu poder lá na Europa, e eles vão, nesse momento, colonizar a América como forma de suprir e abastecer as economias metropolitanas europeias. E é por isso que eles vão institucionalizar um modelo produtivo e, em função desse modelo produtivo, a gente também vai ter um modelo social. Olha só, gente, esse modelo produtivo, ele precisa também ser administrado. Então, nós vamos, a princípio aqui, analisar essas duas características. A primeira coisa que a gente vai analisar é o modelo administrativo. E como, a gente vai ver como que isso tudo concorda, né, Geraldo? Como que está tudo muito concatenado ali para fazer com que a sociedade funcione a partir dos interesses metropolitanos. O primeiro modelo administrativo que a gente tem aqui, na nossa colônia, é o modelo de capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias são aquelas grandes faixas horizontais. Hoje em dia, a gente sabe que nem todas eram horizontais, nem todas eram tão grandes assim. Mas, como via de regra, são essas grandes faixas horizontais que são destinadas à posse de alguns indivíduos que vêm de Portugal, alguns nobres portugueses que vêm para tomar posse dessa terra. E esses caras, eles têm uma série de direitos sobre essa terra. Um dos principais direitos que esses indivíduos têm é de dividir essas terras. Óbvio que eles são condicionados, por uma série de regras, a destinar essas terras a pessoas específicas. Eles não podem doar para qualquer um, mas eles têm esse direito de doar as chamadas sesmarias. Então, vamos pensar que a gente tem as capitanias hereditárias e as sesmarias são divisões dessas capitanias hereditárias. Tanto quem recebe, quanto quem dá a sesmaria, quanto quem doa a sesmaria, esses caras estão dentro de um grupo muito privilegiado dessa sociedade. Porque esses indivíduos, eles são latifundiários. E aí a gente consegue ver mais uma característica da nossa sociedade atual, que é fundada ainda nos tempos coloniais. Nós ainda somos um país com uma intensa concentração de renda. Isso não é à toa. Isso foi instituído ali a partir de 1530, quando é decidido pela coroa portuguesa de que teremos um regime de capitanias hereditárias. Certinho? A concentração também é fundiária, viu, Rafa? É, exatamente. Porque o Brasil é, segundo a ONU, o segundo país de maior concentração fundiária do planeta. Atrás do Paraguai. A maior parte das terras lá são de brasileiros, brasileiros. Né? A concentração fundiária também. Top de você ver. O brasileiro é latifundiário até fora do Brasil. Loucura, né, velho? Isso é muito doido. A gente ser dono das terras do Paraguai, bicho, isso é uma loucura. Mas vamos lá. Quando a gente deu uma aula de guerra do Paraguai, a gente explica a origem disso também, né, Geraldo? Pessoal, esse modelo administrativo, ele é feito para suportar um modelo produtivo. Modelo produtivo açucareiro. Portugal estabelece o açúcar como produto a ser desenvolvido aqui por causa do altíssimo valor que o açúcar tinha no mercado internacional. O açúcar, gente, inclusive, açúcar, sal tinham valores tão altos que passaram a ser utilizados até como moeda de troca, né? Então, esses produtos de alto valor no mercado, eles têm, obviamente, aqui no Brasil a possibilidade não só de comprar, mas de produzir, o que vai enriquecer demais o reino de Portugal. E eles vão estabelecer que essas atividades vão ser desenvolvidas num modelo produtivo que a gente caracteriza como plantation. É importantíssimo a gente compreender o regime de plantation. Inclusive, quem me ensinou, a primeira vez que eu aprendi profundamente o regime de plantation foi quando eu estava no cursinho tentando vestibular e meu professor era ninguém mais, ninguém menos do que Geraldo Magela Modesto, que está aqui. Olha que honra a minha, gente. Olha só. O regime de plantation tem quatro características importantíssimas. A primeira a gente já compreendeu, que é o latifúndio. Latifúndios são grandes extensões de terras concentradas sob o domínio de poucas pessoas, ou de uma pessoa só, no caso aqui, certo? Esses latifúndios, eles estão destinados ali a abastecimento, como eu disse, da coroa portuguesa, da economia portuguesa. Então, eles vão produzir em grande escala nessas terras um produto só, majoritariamente. Não quer dizer que 100% da fazenda é destinada só para cana, mas vamos colocar assim, sei lá, 99% da fazenda é destinada ao cultivo de cana para exportação. Gente, não tem como produzir isso tudo para o consumo interno. Óbvio que parte disso, uma pequena parte, vai ser consumida internamente aqui nas colônias. Só que essa produção, ela tem como destino o mercado europeu, porque é lá que o açúcar vale muita grana, beleza? E a gente tem a instituição de uma mão de obra caracterizada como escravista. Ou seja, a gente tem aqui escravizados negros de origem africana sendo submetidos a um regime de trabalho forçado. Mas a escravidão nesse regime escravista, a gente vai falar aqui ao longo da aula, ele é muito mais do que simplesmente um modelo de exploração da mão de obra, certo? Nem todo mundo que tem a sua mão de obra explorada compulsoriamente é escravo. Por exemplo, lá na Europa medieval, a gente tem servidão. A servidão é um modelo de exploração de mão de obra compulsória, só que não é escravidão. Mas, Edim, se não é escravidão, por que é servidão? Gente, se é servidão, não é escravidão. Se fosse escravidão, eu chamava escravidão, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre a diferenciação. Oi, Gegê. Eu gosto de definir da seguinte forma. E eu gosto de falar o seguinte, o escravo, ele tá vinculado ao dono. Sim. E o servo tá vinculado à terra. Então, sempre fala assim, o escravo é o dono, eu tenho uma terra, eu posso vender a terra e ir embora com meus escravos, porque eles são meus, propriedade minha. Exato. E o servo, ele tá vinculado à terra. Então, se o cara passa a terra pra alguém, os servos passam a ser servos daquele dono da terra. Exatamente. Não pode ser doido. E é interessante também o seguinte, a gente acha que o escravizado, ele é tratado sempre, em 100% das relações com seus senhores, de forma violenta. Óbvio que a escravidão é violenta em qualquer aspecto. Mas você pode, existem casos de senhores que são, inclusive, afetuosos com seus escravizados. Mas é aquele negócio, gente, eu posso ser afetuoso com o meu mouse, né, porque ele é meu. Mas se eu quiser jogar ele fora, eu jogo também, porque ele é minha propriedade. Certo? É isso que é, essa é a relação com o escravizado. O cara, ele pode ser afetuoso com o escravizado, porque é propriedade dele. Então, ele pode fazer o que ele bem entender. Um senhor de engenho pode fazer o que quiser com o seu escravizado, porque é propriedade dele. Agora, um senhor feudal, ele também, ele pode fazer quase tudo o que ele quiser. A única coisa que ele não pode fazer com um servo que está submetido à autoridade dele é vender. Ele pode até matar, se ele tiver uma justificativa. Exatamente. Ele pode matar, pode torturar, pode fazer o que quiser. Ele só não pode vender, porque não é propriedade. Certinho? Maravilha. Olha só, então vamos continuando aqui, falar sobre o modelo de sociedade que acompanha esse modelo administrativo e esse modelo produtivo aqui no Brasil. Essa sociedade açucareira, ela é caracterizada como dicotômica, beleza? Dicotômica porque ela é dividida em duas partes, tá gente? Em duas partes, onde a gente tem dois grupos antagônicos, um submetendo o outro. Quando a gente tem essa relação, a gente chama de dicotomia. Certinho? Existem dois tipos de dicotomia aqui nessa sociedade açucareira. A primeira dicotomia é a escravista, que a gente acabou de falar. Nós temos institucionalizado, inclusive com regime legal, um sistema escravocrata, onde senhores submetem seus escravos, certo? E aqui, obviamente, a gente tem que considerar os aspectos raciais envolvidos nessa relação. Porque aqui no Brasil, a gente tem, como via de regra, a escravidão ser estabelecida. Como eu disse lá no modelo de plantation, por indivíduos escravizados, negros de origem africana, beleza? Mas o principal ponto que a gente tem que analisar para poder ver essa relação é a questão da liberdade. Por quê? Aqui na América existe esse fator racial condicionando a questão da escravidão. Só que nem sempre existe, numa relação escravocrata, ou melhor, numa relação de escravidão, essa questão racial. Na Grécia Antiga, por exemplo, nós temos senhores e escravos. Só que não existe esse condicionamento racial. Os romanos, gente, eles escravizaram um povo russo. Tanto que a etnia dos russos, quem denominou foram os romanos, eslavos. Eslavo, ó pra você ver, eslavo, slave, escravo. Pros romanos desse povo, eles escravam. Então não existe... Esclavo. Exatamente. Então não existe essa condição racial. Aqui no Brasil, aqui na América, vai ser estabelecida isso. Ah, e outra coisa que é importante a gente lembrar quando a gente fala disso. Quando a gente fala assim, ah, a escravidão no Brasil, ela foi estabelecida com esses critérios raciais, mas isso é culpa dos africanos que vendiam os africanos pros portugueses. Deixa eu falar um negócio, gente. Africano não escraviza africano. Africano escraviza inimigo de guerra. Quem estabelece o critério pra compra dos escravizados africanos são os portugueses. Quem chega lá na África e fala o seguinte, olha, eu quero comprar os seus escravizados. Aí um reino africano, tipo um reino do Congo, que era tipo uma Wakanda da época, né? Quando eles chegam lá pro reino do Congo e falam o seguinte, olha, eu quero comprar escravizados. Eles têm um monte de gente escravizada, porque eles venceram um monte de guerra contra um monte de povo. O português fala assim, não, eu só vou levar esse aqui, ó. Quem estabelece o critério racial são os portugueses. Então quem escraviza negro é o português. O africano escraviza o estrangeiro. Obviamente, com o português intensificando cada vez mais a compra desses escravizados de origem negra, esses reinos que entram em guerras vão direcionar suas guerras pra quem tem maior chance de gerar riqueza. Então eles vão escravizar outros povos também negros. Mais legal, outro dia eu tava lendo um artigo muito interessante falando sobre a interferência de Portugal nos processos políticos da África. Portugal interferia nos processos até mesmo de sucessão de dinastias nos reinos africanos pra poder garantir que as dinastias que assumissem concordassem com seus interesses. Ó que loucura! Então quem estabelece essa lógica escravocrata colonial são os portugueses, baseando-se na raça, tranquilo? A outra dicotomia que a gente tem aqui é a dicotomia patriarcal. Olha só, assim como a gente tem institucionalizado um regime que garante o direito a alguns à liberdade e inclusive garante a esses indivíduos que têm liberdade o direito de serem donos dos outros, ou seja, existe uma condição de limitação de liberdade muito clara, na lógica patriarcal a gente também tem essa condição. Os homens submetem as mulheres e os homens submetem as mulheres a essa perda da liberdade. Os homens são completamente livres. Se você é um filho de um senhor de engenho no período colonial, você quer estudar medicina? Você vai pra Portugal, você vai lá pra França, você vai pra Europa. Se você quer virar advogado, a mesma coisa. Se você quer caçar e viver na natureza, fica à vontade. Se você quiser casar com uma mulher, constituir família e ter 50 concubinas, fique à vontade. Você pode tudo. Já a mulher não pode absolutamente nada. O destino das mulheres é um praticamente, que é se casar e ser mãe. As mulheres são condicionais, elas não têm liberdade pra escolher. Se a mulher quiser ser médica, se a mulher quiser aprender a ler e escrever, ela só vai poder se o pai deixar ou se o marido quiser. Então, existe essa relação aí. Pois não, Gigi? Um outro destino das mulheres, muito comum também, era os conventos. Sim. Era muito comum isso também, os caras pegarem as mulheres e mandarem pros conventos. Isso é interessante porque gera um problema enorme no Brasil. O Brasil tinha uma quantidade menor de mulher do que de homem. E principalmente mulher branca. Sim. E é interessante que eu tive um insight aqui agora. Eu dou aula há 23 anos e nunca tinha me parado pra pensar nisso. E agora que a gente dando essa aula que me veio pra pensar o seguinte. Porra. Eu acho que é o único caso na história onde você tem que a maioria que é elite... Você entende o que eu tô falando? Toda sociedade, quando você pensa em quem é elite, quem tem os privilégios, quem manda é uma minoria. Você pega patrícios e plebeus na Roma. Os patrícios tinham privilégios, eram minoria. Minoria. Você pega senhor branca, senhor de engenho e escravo. É uma minoria. Mas quando você compara homem e mulher no período colonial, os homens são maioria e ainda assim são elite. É elite. Porque normalmente é uma minoria que domina a maioria. Nesse caso, não. Então, a quantidade de mulher era pequena. E ainda grande parte dessas mulheres acabavam indo pro convento. Porque o cara não vai deixar a filha dele casar com qualquer um. Com qualquer um. E grande parte da galera que vem pra cá vem como condenado ao degredo pelo reino de Portugal. Porque aqui não existe quantidade de ouro e prata igual na América Espanhola. Então, esses caras têm que criar estratégias pra trazer gente pra cá. E vem, obviamente... Você não vai deixar a filha disponível ali, vai. É, exatamente. Porque tem neguinho chegando ali, não é assim? Claro. Aí tem uma... Mas eu sei como é que é. Neguinho chega mesmo. O que que eles faziam? Mas se for um zé ninguém, você deixa casar? Isso. Então, a mulher tinha basicamente duas funções. Ou ser mãe, dona de casa, do lar ou ir pro convento. É legal demais. Geraldo, uma vez eu li um artigo falando sobre o índice de casamento das senhoras, das cinhazinhas no Ceará, durante o período colonial. Mais de 70% ou morriam solteiras ou iam pro convento. Menos de 30% se casava. Aí a gente vê a pouca possibilidade do estabelecimento, de fato, dessa sociedade que eles pretendem instituir aqui. E a gente também consegue ver, a partir dessa análise, que marcas profundas foram deixadas para a nossa sociedade atual. Continuamos... Não continuamos numa sociedade escravocrata e nem patriarcal, porque não temos institucionalizados, né? Nenhum modelo escravista, nenhum modelo patriarcal. Mas a gente tem como consequência disso uma sociedade que é extremamente racista e extremamente machista, em função dessas estruturas que foram criadas ainda no período colonial. Ô, Rafa, um negócio interessante também pra gente pensar é o seguinte. Deixo até a dica aqui. Você já assistiu o Poço? Já assisti essa semana. Maravilhoso. Já assisti o Netflix? Bom pra caramba. Bom demais. E aí, isso acontecia aqui, na sociedade, essa patriarcal. Porque apesar de nós colocarmos as mulheres em condição inferiorizada, mas o oprimido, sempre que ele tem oportunidade, ele quer oprimir também. Sim. E essas donas, pelo menos nos engenhos, as senhoras do engenho, as donas de engenho, as donas de engenho, donas de casa, elas eram extremamente opressoras. Por quê? Porque elas vão ter dentro da casa grande onde elas viviam, um grupo enorme e a imagem, a primeira imagem mostra isso, de escravos que são subordinados a ela, os escravos domésticos, as mucamas, você entende? E ela era extremamente cruel. Por quê? Porque é um indivíduo que é oprimido numa sociedade e quando ele tem oportunidade, ele reproduz essa dominação, você entendeu? Essa violência no outro. Então, muitas dessas senhoras se tornavam extremamente, por dois motivos. Primeiro que ela tá reproduzindo. Segundo que tinha um negócio seguinte. Era muito comum as mulheres, elas perderem muito da beleza rapidamente quando casava. E aí, acabava que os senhores se interessavam muito mais pela negra. Tá ali trabalhando, dia inteiro na cana, então tá malhando, tá ali toda cortinha, né? Ela tinha a questão de olhar pra negra como inferior, mas ainda assim como sendo objeto de desejo do marido dela. Olha que coisa doida. Olha que doida. E a questão dela descontar também, assim, a situação que ela vivia de opressão no outro. Então, é muito interessante isso. Uai, tem um cara que fala disso, inclusive, ele tá na sua camisa, eu imagino. Né? É. Não, não, não. Ah, uai. A educação aqui, ela não é libertadora nesse período. Ela é opressora. É por isso que o oprimido sonha em oprimir. Porque a educação não é libertadora. Né? Gente, olha só. Inclusive, se a gente... Olha que doido. Se a gente fizer um escalonamento dessa sociedade, a gente vai ver quem tá no topo. Homem branco. Quem tá na base. Se a gente combina os dois fatores. Mulheres negras. Porque o homem negro, mesmo que ele seja escravizado, ele não é transformado em coisa na mesma dimensão que as mulheres. Porque as mulheres também são objeto de desejo sexual dos homens e, por isso, também objeto do ódio das sinhás. Então, quem mais sofre em todos esses aspectos aí são as mulheres negras. Como hoje, né? Exatamente. Mais uma permanência. Tranquilo? Olha só, pessoal. Quando a gente fala dessas duas dicotomias, especialmente quando a gente fala de dicotomia escravocrata, a gente tá falando aqui de senhores escravos. E a gente acabou de falar aqui que existe uma certa relação entre esses senhores e esses escravos. Na década de 30, tem um camarada chamado Gilberto Freire escrevendo um livro onde ele tenta explicar a composição social do Brasil a partir dessa análise desses dois ambientes. E o livro dele, inclusive, leva o nome dessa dicotomia, Casa Grande e Senzala. E ele vai analisar as relações entre esses dois ambientes. O que que o Gilberto Freire tá fazendo nesse estudo? Ele tá falando o seguinte. Olha só, somos um país extremamente miscigenado. Da onde vem essa miscigenação? Vem dessa boa relação, dessa harmonia existente entre a Casa Grande e Senzala. Porque ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, extremamente segregacionista, ele volta pra cá. Aí ele fala assim, velho, aqui é tão diferente. Ah, isso é porque aqui no Brasil os senhores e os escravos conviviam. Os escravizados frequentavam os mesmos ambientes dos senhores. Os escravizados frequentavam a Casa Grande. Inclusive, se miscigenaram. Quando ele diz isso, ele inclusive chama essa miscigenação de mistura gostosa, ele tá falando que isso tudo aconteceu de forma harmoniosa. Só que isso a gente vê, inclusive, hoje como um mito. É o mito da democracia racial. Porque por mais que você... Igual a gente falou lá atrás. Por mais que o seu senhor fosse extremamente afetuoso, você, enquanto escravo, era coisa dele, gente. Se você é coisa, não existe harmonia. Porque ele é afetuoso até ali, até aquele momento. É igual um tamagotche. Se você tem um tamagotche, você ama um tamagotche. Um tamagotche te encheu o saco, você joga aí da janela. É ou não é? Não é, não é? Eu sempre cito o Nietzsche. Uma das frases mais lindas que eu já vi a do Nietzsche, que ele fala o seguinte, justiça é equidade de povos. Toda relação que um é mais forte que o outro, que um consegue impor a sua vontade, não é uma relação justa, não é uma relação pacífica. Não é. Exatamente. E essa miscigenação, nós somos... Podemos dizer isso com toda segurança. Somos o país mais miscigenado do planeta Terra. Eu falo sempre que o passaporte de brasileiro é o mais valorizado do mundo, no mercado único. Que qualquer um pode ser brasileiro. Eu sou brasileiro, você é. Mas você é brasileiro, você é brasileiro. Você tem o Japinha do Olímpico Chato, que é brasileiro. Agora imagina você chegar no Japão e falar que você é japonês. Você está de gozação. Exatamente. Prefeito aqui de Belo Horizonte, por exemplo. Um exemplo. É de origem árabe, né? O Kalil. Ele é brasileiro. Sacou? Todo mundo é brasileiro. E várias outras, né? Aqui no Brasil a gente tem a comunidade síria, comunidade libanesa, comunidade de origem árabe, muito grande em São Paulo, aqui em BH. Aí tem italiano, tem alemão, tem tudo. Todo mundo. O nosso diretor, né, Rafa? O nosso diretor, o Vitor Augusto, ele parece o quê? Parece judeu. Parece um árabe, não parece? Parece. Mas aqui, vamos falar sobre essa miscigenação. A primeira coisa interessante para nós pensarmos é que a quantidade de mulheres aqui era pouca. Tanto de mulher branca, principalmente, mas mulher no geral, mais branca. Então, o que que acontece? Eu vou usar um termo aqui, me perdoem, eu não estou dizendo que as mulheres não têm um também, não. Têm necessidades fisiológicas, igual aos homens. Mas nós somos fãs de uma sociedade patriarcal onde que a ideia de que o homem tem necessidade fisiológica, ele tem que satisfazer. Enquanto a mulher, não. Ela é objeto de satisfação da necessidade do homem. Então, só para entender. A mulher não tem liberdade, né? É, e é claro que isso é interessante. pensar que o patriarcalismo, ele tem como produto dele o machismo. Porque no patriarcalismo, a coisa é institucionalizada. Os homens têm privilégios políticos, econômicos, sociais. Aquela coisa é garantida, inclusive, legalmente, pensando assim. Hoje, nós temos uma sociedade, você tem uma constituição que garante a igualdade entre homens e mulheres, pelo menos no meu papel. Claro que na prática isso não é. Então, a nossa sociedade, ela é machista. Mas falar que ela é patriarcal, as pessoas falam, mas é um equívoco. Ela é fruto... É fundamentada no patriarcalismo. Hã? Ela é fundamentada no patriarcalismo. Ela é fruto ou fundamentada numa sociedade patriarcal. É isso aí. Não tem que entrar muito nesse medo, porque isso aí está pano para as mangas. É. Como a quantidade de mulher era pequena, esses homens têm que satisfazer as suas necessidades. Então, vai ser muito comum a miscigenação. Aquele velho papo assim, não existe o pecado do lado de baixo do Equador. É isso aí. Então, era muito comum os homens brancos se relacionarem com as índias, com as negras, e depois vai acontecer do próprio negro se relacionar com o branco, o índio. Então, nós temos aí uma imagem que mostra isso aí. A primeira imagem ali, ela é um branco como a índia. Ela é um branco com a índia, vai dar origem a um tipo que nós chamamos de mameluco. Mameluco. Na segunda, nós temos lá o branco com negro, que a fusão vai dar de molaco. No terceiro, nós temos o negro como a índia, que vai gerar o chamado capuzo. Gente, até na representação dessas imagens, tem uma lógica aí, que vocês observaram que sempre há lá, é o branco com a índia, o homem branco com a índia. O homem branco, por que que não é uma mulher branca com negro? Porque não estou dizendo que isso está acontecendo. Claro que era raro, mas acontecia. Vocês conseguem perceber isso? Então, é aquela ideia do homem definindo com quem que ele vai se envolver. Mas, assim, claro que essa coisa fica mais complexa, porque depois vai ter mameluco com branco, mameluco com mulato, capuzo com mulato. Só para mostrar para vocês, isso aqui é só uma representação bem significada, de como que a nossa sociedade foi se misturando de forma étnica, que formou o povo mais miscigenado do planeta, é o brasileiro. Isso é indiscutível. É o povo mais miscigenado do planeta. Só que essa miscigenação, ela não é só ética. Ela também é cultural, ela é linguística. Eu e o Rafa concordamos com a ideia que essa língua, nossa, não deveria ser chamada de português, mas de brasileiro. Com certeza. É cultural. Gegê, esse ano eu fui para Portugal. Claro que você consegue se comunicar, porque os caras estão, tipo assim, existe uma mesma lógica linguística. Mas é muito diferente, velho. Dentro do Brasil, a gente já tem uma diferenciação grande, né? Se você pegar um gaúcho conversando, um catarinense conversando, e colocar ele para conversar com uma nauara, vai existir uma diferenciação linguística absurda. Mas, pelo menos, existem características ainda muito comuns em todas as regiões do Brasil. Se a gente diferenciar a nossa língua da língua portuguesa original de Portugal, nossa senhora, aí a gente pode falar em brasileiro, porque a gente não fala um português puro. A gente fala um português que tem muita palavra, muito termo de origem africana, muito termo de origem indígena. E isso faz a nossa língua, inclusive, na minha humilde opinião, a língua mais bonita do mundo. Se a gente pegar... É o língua árabe, né? Oi? A maioria das nossas palavras que começa com a L, alface, alfazema, almofada, são de origem árabe. Árabe, exatamente. Álcool, né? Álcool. Então, tem uma ideia. É. Então, vai ter também a questão religiosa, né, Rafa? Uhum. Essa questão religiosa... Fala aí pra nós. Essa questão religiosa é o seguinte. Como a gente definiu um modelo de sociedade, a gente tem agora que criar estratégias pra fazer com que essa sociedade cristã se estabeleça. Como a gente disse, aqui na América, a gente tá longe de atender os interesses ideais de sociedade cristã que os portugueses criaram pra nós. Como a gente disse, veio um monte de homem pra cá e pouca mulher. O que que começa a ser estabelecido? Quando a gente tá... Quando a gente olhou aquela imagem lá, branco, cristão, europeu com uma índia, branco, cristão, europeu com uma mulher negra, isso aqui não é casamento pra igreja católica. Não é reconhecido como um casamento pela igreja católica. Isso é chamado de concubinato, que é uma união não sacramentada. Então, quando os jesuítas chegam aqui durante o governo geral, a partir de 1548, os jesuítas vão falar assim, gente, isso é Sodoma e Gomorra. Tá tudo errado. Porque vem um monte de gente pobre lá que não pode trazer família e que não tem oportunidade. O que que os jesuítas vão pensar? Olha, a gente tem que cristianizar essa sociedade partindo a princípio dessa união. Então vão começar a ser importadas mulheres. Vão vir prostitutas e vão vir órfãs que estavam, né, sob o controle dessas ordens religiosas lá em Portugal pra se casarem com esses caras aqui. E aí, então, a gente tem a implementação por ação dos jesuítas dessa sociedade cristianizante. E os jesuítas, eles são o principal instrumento de cristianização dessa sociedade, não só com relação aos indígenas e aos colonos, como a gente disse. Eles são os responsáveis por estabelecer esse padrão pra absolutamente todos. E, geralmente, as pessoas pensam jesuíta tá lá dentro da missão cristianizando o indígena. E não é só isso. Óbvio que isso acontece, né? E nessa prática, nessa tentativa de aculturação, que é retirar a cultura do indivíduo e introjetar um novo modelo de sociedade, os jesuítas, eles começam a promover uma mistura, um sincretismo muito grande nas nossas práticas e nas nossas religiões. Porque, vamos pensar o seguinte, você é um jesuíta, você pisou aqui no Brasil agora, você fala tupi, você fala guarani, você fala qualquer língua nativa, não fala. Então, os jesuítas, como muitos deles são estudiosos, eles vão vir aqui e a primeira coisa que eles vão começar a fazer é tentar estudar o nativo. Eles vão entender o nativo, entender a língua do nativo. É por isso que a primeira gramática tupi-guarani que foi feita foi estabelecida justamente pelos jesuítas. Aqui, os nossos povos eram ágrafos, eles não tinham escrita, eles tinham linguagem, mas não tinham escrita. Quem sistematiza isso são os portugueses. É daí, inclusive, que vem aquele estereótipo, esse texto já caiu em todas as provas, no mínimo, umas duas vezes. Que é aquele texto que diz, ah, os nativos não têm F, nem L, nem R, é por isso que eles não têm nem fé, nem lei, nem rei. Gente, essa é uma visão eurocêntrica dos jesuítas, sobre os povos nativos, obviamente. Eles têm fé, eles têm lei e eles têm rei. Só não são as mesmas lógicas dos portugueses. Mas o jesuíta, quando ele está fazendo isso, ele está aprendendo sobre o indígena. Então, ele aprendeu a língua, ele aprendeu a cultura, ele aprendeu a religião para depois criar estratégias para poder converter esses nativos indígenas ao cristianismo. Certo? E aí, a gente, ao invés de ter um projeto de aculturação, de fato, o que a gente tem é transculturação, que é a troca, é a miscigenação. Beleza? É uma mistura, não sei se... Hoje em dia eu posso... Eu... Ter mistura gostosa me incomoda bastante, né? Mas é uma mistura. Certo? Porque não é uma relação harmônica. Igual você disse, se não existe igualdade, não é harmônico, não é justo. Mas trocas existem. Tranquilo? Os jesuítas também são os responsáveis por catequizar os colonos. Isso aí dá, aos jesuítas, o domínio intelectual aqui na colônia. Por quê? Porque o jesuíta, ele alfabetiza e catequiza os senhores. E sim, até mesmo os senhores de engenho não estão muito preocupados em serem alfabetizados, não. Quem tem o domínio intelectual dentro dessa lógica social são os jesuítas. E esses colonos, eles são submetidos também a esse modelo cristianizante. E por último, a gente tem os escravizados. Só que essa catequização dos escravizados acontece de uma forma muito mais particular, né, Gegê? É, porque, na verdade, qual que era a visão que se tinha? A visão que se tinha é que o índio, ele tem alma. Tendo ele alma, ele pode ser catequizado, ele pode receber a fé cristã. Como que isso era feito? Claro, tinha relações violentas também, né? Nós temos vídeo-aulas na plataforma Terra Negra que a gente fala sobre essa questão. Então, tinha essa catequese de forma violenta, mas havia muito o convencimento. Os jesuítas usavam de um diálogo, de um discurso, tanto que eles vão seduzir. Seduzir, que eu estou falando ideologicamente, culturalmente, o indígena. Já no caso dos negros, a visão é que eles não tinham alma. Ô, Rafa, você já leu a Bíblia? Já, bastante. Pois é, porque tem uma parte ali da Bíblia, do Gênesis, o capítulo 9, versículo de 9 a 29, que fala sobre Noé. Noé está chapado, bêbado, e fica pelado. E um dos filhos de Noé entra e vê o pai pelado e ri, ah, papai pelado, ah. Os outros dois filhos entram de costas e jogam um manto sobre o pai. Quando Noé acorda, ele fala assim, maldito seja tu, Caan. tu e toda tua descendência há de servir aos seus irmãos. Quando o europeu chegou na África, ele encontrou lá tribos que guerreavam, por isso, escravizavam os outros. Mas não era aquilo que você falou, não era por uma lógica comercial. Exatamente. Era guerra. Mas colocava para trabalhar. Aí, o que eles falaram? Ah, são os descendentes do Caan. Então, se nós os escravizarmos, não estaríamos cometendo pecado nenhum. Eles são amaldiçoados. Então, tinha essa visão. Então, no caso do índio, enquanto tinha o convencimento religioso, no caso do escravo, do escravizado, do negro, era uma imposição pura e simples. E eu sempre falo que história e física parecem. Porque tem ação e reação. Exatamente. Então, o escravizado, o negro no geral, vou colocar o negro assim, só para entender. Como ele sofreu uma pressão muito maior por essa questão religiosa, ele tem que criar mecanismos de resistência a isso. E o sincretismo religioso foi o principal. O que ele fazia? Ele era obrigado a aceitar o questionamento. Ele olhava para a imagem de São Jorge, ó, São Jorge, mas no seu íntimo ele está assim, Ogum. Ele olhava para a imagem de Santa Bárbara, ó, Santa Bárbara, mas no seu íntimo ele está o quê? Yansan. Então, na verdade, ele associava os santos católicos aos orixás. Para poder perpetuar a crença dele, né? Para poder continuar perpetuando a sua crença. Isso, resistência cultural. Isso. Né? E o interessante é que, durante um certo tempo, isso foi uma reação a essa dominação. Como nós acabamos de falar, resistência cultural. Só que acabou virando um aspecto da cultura brasileira. Num primeiro momento, era resistência, depois virou aspecto. Por exemplo, quando a gente fala de sincretismo religioso, nós temos a Umbanda. A Umbanda é a única religião nascida no Brasil. E se alguém já foi emitei, ele senta de Umbanda, nós sabemos que a Umbanda ela é uma mistura de elementos da religião africana, de matrizes africanas. Tem elementos ali do cristianismo, inclusive do espiritismo. A Umbanda é uma mistura. não é? Exatamente. Você tem o candomblé. O candomblé é uma religião de matriz africana. Mas o candomblé que se tinha antes, não é, e mesmo na África, não é igual o nosso candomblé. O nosso candomblé já passou a sofrer doenças também. Não tem como ele se isolar completamente. E é muito interessante, porque existe um preconceito no Brasil, apesar de elas estarem crescendo, as religiões de matriz africana estão crescendo, até porque as pessoas já estão reconhecendo mais a sua identidade negra... O resgate é muito mais forte. É, então está crescendo, mas ainda assim existe um preconceito enorme. E esse preconceito vem lá de trás. Aquela religião de quem naquela época? Do escravo, do inferior, do subalterno. Você entende? É. Esse preconceito é tão grande que é macumba, né? Exatamente. É macumba e tudo mais. Macumbeiro, fazer macumba. Macumba é instrumento musical. Não é religião, para começar. E é muito interessante isso, Geraldo, porque é o seguinte, nesse momento, o sincretismo, para quem é de origem africana, ele existe também porque não tem ninguém com a intenção de cristianizá-lo. Só tem a intenção de proibir as suas práticas tradicionais. Fala o seguinte, olha, eu não vou te ensinar, você não vai participar do catecismo, igual os jesuítas fazem com os indígenas. Você só não pode ter a sua religião. Aí os caras, como forma de resistência, aprendem traços do catolicismo e associam ao cristianismo, como uma forma de... O negócio falou, né? Ô, meu São Jorge, com um olhinho fechado aqui, mas o outro rezando para Ogul. Porque isso é uma forma de resistência muito interessante que vai desenvolver uma série de características e vai, inclusive, fazer com que o próprio catolicismo, né? O catolicismo aqui do Brasil também é um catolicismo muito sincrético. Porque o nosso catolicismo, assim como a nossa língua portuguesa é diferente da língua portuguesa europeia, o nosso catolicismo é diferente do catolicismo de qualquer lugar do mundo. Porque para ele sobreviver, ele tem que ser mais democrático do que o catolicismo europeu. Aqui, para que ele possa ser mais facilmente difundido, ele também tem que absorver características de outras religiões. Por exemplo, tem muita coisa que a gente fala, ah, isso é coisa de gente católica, mas não é. Minha mãe, minha avó, dia de reis, dia de reis, elas escreviam uma oração, os três reis marcos, um papelzinho, aí pegavam uma romã, aí pegavam uma romã, colocavam na boca, pegavam outra, jogavam por cima do ombro, uma na boca, e a cada vez ia lendo essa oração. Depois pegava, colocava aquele negocinho e dobrava o sementinho e punha na carteira. Bicho, se minha mãe e minha avó vivessem na época da Inquisição Espanhola, às vezes, ser queimada na fogueira, porque isso é pecado absurdo. É igual quem usa, vocês que estão assistindo, se você estiver com a fitinha de Nossa Senhora do Bom Fim e você seguisse o catolicismo medieval europeu, você ia para o inferno direto, porque isso é idolatria. Isso aí são formas que o catolicismo cria para poder se difundir. Se os africanos, eles já tinham essas práticas de terem amuletos, seja ali dentro do bolso, dentro da blusa, seja amarrado no braço, o catolicismo, para sobreviver, ele vai fazer o seguinte, olha, vocês podem continuar com essas práticas, só que essas práticas agora vão ser associadas não a divindades africanas, mas a santos católicos. Por isso que é Nosso Senhor do Bom Fim, não é nenhuma divindade de origem africana. Rafa, você falou um negócio que era muito interessante, que é essa questão, porque o catolicismo, só para voltar um pouquinho, quando ele vê essas religiões de matriz africana, inclusive pejorativamente, inclusive hoje ainda, é uma coisa muito comum, eu vou contar com você um segredo, uma coisa que eu pensava até pouco tempo atrás. Olha aqui o que eu estou lendo, olha. Mitologia dos Orixás. Genial, genial. O Orixás é bom, porque você pega as fontes e mostra. É, o instante está aqui, né? Então, deixa eu falar para vocês uma coisa. Durante muito tempo, eu, Geraldo, professor de História, olha como que a cultura é um trem forte. Eu achava que Exu era o demônio. Eu também. Inclusive usava como signo. O Exu é uma sociedade de visão maniqueísta, o bom e o mal. Não é? Exatamente. E quando você pega nas religiões matricricanas, Exu não é o demônio, não é do mal. Mas até hoje as pessoas veem. Então, por isso que existe esse preconceito grande. Quando você fala das religiões matricricanas, tem sempre essa coisa. Você fala Exu. Nossa, Exu é o demônio. Exu é o mensageiro dos Orixás. É outra coisa. Inclusive, são vários Exus, se eu não me engano. Se eu não me engano, existem mais de um Exu. Não existe? Sim. Exu, suas entidades mensageiras. Na questão de matriz africana, ele é visto como mensageiro. Ele é que faz a ponte entre os Orixás e os homens. Por isso que, independente de qual que seja a casa, se você segue algum Exu, Exu é sempre muito importante, porque ele é o que faz essa ligação, você entendeu? Entre o quê? Os Orixás e os homens. Mas é só para mostrar que essa visão maniqueísta fez com que houvesse um preconceito e que ainda existe até hoje com essas religiões. É o que eu acho que é o interessante... Acabei de pensar um negócio aqui, Gegê. Olha só, você disse que independente, vamos pensar assim, das casas, como você disse, o Exu, ele é importante em todas. para o maniqueísmo cristão, só existem duas entidades que são presentes nas relações dos homens, vamos colocar assim, com os santos em qualquer situação. São Deus ou o diabo. O Exu não é Deus. Então eles vão associar... Talvez daí surge essa associação com o diabo, porque ele está em todas as relações do homem com as santidades religiosas. Exatamente. Ele exige, ele exige pagamento. Deus não exige, não é isso mesmo? Deus dá de cá. Ele existe. Então tem essa questão toda. Mas, Rafa, o que eu acho interessante? Eu acho interessante que nós fizemos aqui um panorama geral da sociedade brasileira para entender. Então, eu acho que a gente entende que hoje, por exemplo, o machismo tão forte na nossa sociedade, tão combatido também, hoje tem que ser combatido, as raízes estão lá. Nós não estamos justificando, não é, Rafa? Exato. Existe justificativa. Você observa que o preconceito étnico existe até hoje, ainda por causa disso. Porque o negro está associado à quê? Ao trabalhador braçal, aquele cara que é submisso ao outro, que ele tem que trabalhar para sustentar o senhor branco. Entende isso? Exatamente. Então, quer dizer, essa ideia de uma sociedade elitizada, por exemplo, esses caras que vêm para o Brasil, eles não eram uma nobreza típica, tradicional lá em Portugal. Não, não era ninguém. E o que existia lá. Então, eles começam a se conderar nobres, chamar nobres. A gente refere-se à aristocracia rural. E isso, apesar de ele não ser igual a essa nobreza lá, ele faz com que ele sinta superior ao cara nascido aqui. E é uma coisa que a gente tem hoje. Vou colocar o dedo na ferida. da classe média brasileira é um grupo social que eles se acham de uma forma geral que eles são no patamar superior, que eles podem viajar para fora, mas uma empregada pegar avião e ir para a Disney? Não, de jeito nenhum. Eu ousaria falar que nem o atual ministro da economia, o Paulo Guedes, ele é elite, assim, não. Pode achar que é a fala dele. É uma classe média, olha lá. A nossa sociedade ela é cheia de vícios e grande parte desses vícios são de lá de trás. Olha como que a cultura é uma coisa que ela é arraigada, ela é forte, ela nos prende. Eu cresci numa casa machista, homofóbica, racista, apesar de eu considerar que lá em casa o homem é negro. Um dia eu falei isso com a minha mãe e ela falou, sua mãe, eu falei, sua mãe, daqui de casa eu sou mais negro e eu sou o que tem o olho mais claro comparado aos meus irmãos e ela falou, você não é negro não. Eu falei, não? Nossa, você é moreninho. Eu falei, moreninho, mãe? E a outra coisa, meu pai, que eu perdi, meu pai, esse que eu amava muito, me ensinou muito, foi o homem que me fez ser o homem que eu sou, mas era interessante que ele falava uma coisa que isso deixou marca profunda em mim. Ele falou assim, a gente tem que melhorar a raça. A ideia que essa miscigenação criou uma raça interior, suja, entende? A ideia tem que branquear a população que aí melhorar a raça. Ele falou, tem que melhorar a raça. Isso é tão forte, que eu levei para a terapia, durante muito tempo eu sempre preferi me relacionar inconscientemente com mulheres brancas. Olha que coisa dele. Porque eu estou querendo fazer uma reflexão para todo mundo aí, como que essas coisas que vêm lá de trás, elas vão grudando na cultura, no imaginário, no nosso psíquico. E às vezes, sem perceber, nós reproduzimos isso. E quando a gente estuda e discute isso igual nós estamos fazendo, faz a gente pensar e refletir sobre isso e repensar, inclusive, posturas nossas de forma que a gente possa mudar essa sociedade, né? Exatamente. O Gegê, olha que legal. Igual você falou aí da classe média que se acha elite e tudo mais, a gente tem uma condição aqui na colônia que é muito interessante. Aqui, todos os homens brancos, eles são supervalorizados. E todas as pessoas negras são inferiorizadas. Tem uma coisa que é muito interessante que o português, ele pode ser um Zé Ninguém lá. Chegou aqui, ele é branco. E numa sociedade escravocrata, ser branco é um fator que vai colocar ele não no patamar de dominante, mas pelo menos não vai colocar ele no patamar de subordinado e dominado. Então, olha pra você ver como é que lá do período colonial a gente preserva também muita coisa. E isso, mesmo depois do fim da escravidão, isso vai ser reforçado frequentemente. Igual você falou assim, essa lógica de melhoria de raça no século XIX com o desenvolvimento da ciência, os caras já concebem biologia, sociologia, os caras já estão pensando inclusive a partir desse aspecto biológico de melhoramento da raça. consideram que brancos são superiores, europeus são superiores. Isso vai fundamentar o nazismo lá do Hitler, mas também vai fundamentar essa visão nossa de que determinada mulher é pra casar, determinada mulher não é pra casar. Qual que é a mulher pra casar? É a mulher branca, que tem determinado comportamento. Ela tem determinado comportamento porque ela vive de acordo com aquele padrão. Ela é bela, recatada e do lar. a mulher negra, inclusive nesse século XIX a gente tem o condicionamento, existe uma antropologia criminal que condiciona o comportamento da pessoa à noção de raça, vai dizer assim, quem é negro está mais suscetível a ser dessa forma. Então eu falo o seguinte, mulheres negras são mais fogosas, não é mais fogosa, é porque o homem ele abusa da escravizada da negra porque acredita que ela é propriedade dele. E isso acontece e vai estigmatizando os grupos no Brasil e hoje a gente tem essa composição de que os padrões inclusive de beleza, os padrões sociais nos direcionam pra que a gente sempre prefira, igual você disse aí, você é um homem negro, autodeclarado negro, sempre buscou se relacionar ao longo da sua vida com mulheres brancas, não porque você seja declaradamente racista, mas porque a sociedade introjeta em cada um de nós uma série de padrões que a gente segue inconscientemente. Até hoje, o negro e a negra estão visto de forma objetivada, sexualmente, não é assim? Até hoje, você tem uma beleza. Você tem uma beleza, é um exemplo disso, você tem ali um objeto, sacou? Ela é uma mulher reificada, objetificada para poder atender aos interesses de uma sociedade que demanda por aquele corpo feminino negro. Exatamente. Mas é isso aí, eu acho que a missão foi cumprida, foi não? Vamos dar um panorama geral, o que você acha? Maravilhosamente, assim, Gegê, muito obrigado pela aula, viu, velho? É uma honra dar essa aula junto com você, poder trocar esse monte de ideia, inclusive, igual eu disse aqui, eu ainda me considero seu aluno porque eu aprendo todas as vezes com você, né? Então, muito obrigado pela aula. Eu também aprendo, eu ganho presente dos meus ex-alunos. Aí! E desse livro, lembra? Lembro, claro que lembro. Gostaria? Aqui, ô Rafa, eu queria deixar uma dica para as pessoas, né? Além do nosso canal no YouTube do Terra Negra, nossa plataforma também com as videoaulas de História e agora de Filosofia e do Pabllo, estão ficando muito legal, né? Nós estamos colocando uma lista de exercícios lá de História que não já estamos colocando, trabalhei a semana toda assim, então, tá assim, para quem quer pegar, dar uma estudada mesmo, correr atrás, até esse momento que está em casa e tudo, é entrar na plataforma lá, fazer sua inscrição lá e tem videoaulas de Geografia, História, Filosofia e Sociologia, ou seja, vai em casa agora de Quarentena, entra lá, plataforma Terra Negra, videoaulas e só da melhor qualidade possível, né? Maravilhoso. Eu trabalho com excelentes professores, não vou falar que são os melhores não, porque aí eu ofendo as pessoas, já viam, né? Mas eu trabalho com excelentes professores de História, Geografia e de Filosofia, então eu estou elogiando o trabalho deles, nem estou falando por mim, não, estou falando pelo trabalho deles que eu conheço e sei que são muito competentes. meu querido, você não sabe a honra de novo que é estar dando essa aula com você, porque você é uma grande referência para mim também. Beleza, então, estamos juntos aí, então. Vou encerrar, inclusive, a minha participação, igual eu faço lá nas aulas, né? Na plataforma lá, as minhas aulas eu sempre encerro do mesmo jeito, se alguém já viu minhas aulas, ela sabe. Eu falo assim, um abraço do tio Gegê. Abraço, tio Gegê. Então é isso, pessoal, brigadão, brigadão de novo, Gegê, estamos juntos, pessoal, então, continuem acompanhando, inclusive, aqui no YouTube, como o Gegê disse, lá na plataforma, que tem muita coisa boa para vocês. Gente, amanhã, história e filosofia, né, bem lembrado, amanhã tem live, isso, exatamente, amanhã, filosofia e história juntos ali, mais uma live sensacional para vocês, gente, grande beijo e até mais. Obrigado.